Oi gente, bom dia! Pilotando fogão com a Lene na cozinha para mais uma receita. A receitinha de hoje, como sempre, fácil, barata e rápida. Vamos para a receita! Pessoal, o que que nós vamos precisar para essa receita? Um pacotinho de fermento para pão. Eu vou colocar de início aqui, meio copo de leite, tá? Meio copo de leite morno. Se precisarmos de mais, nós vamos colocar durante a receita, tá bom? Então, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de café de sal e um ovo. Agora, né, cadê a colher? Nós vou pegar aqui para a gente mexer. 300 gramas de farinha de trigo, tá? Não precisa sovar e nem precisa descansar. Você terminou de fazer a massa, você já pode fazer a sua receita. E hoje, o que nós vamos fazer aqui é o medalhão de banana. Olha, daqui a pouco eu preciso colocar a mão mesmo. Acho que eu vou usar os 300 gramas da farinha. O que nós precisamos fazer com a massa é deixar ela bem juntinha, tá, gente? Ela tem que estar desgrudando da mão. Ó, talvez eu tenha que botar um pouquinho mais, pouca coisa a mais de farinha. Mas aí eu vou pegar ali, vou medir na xícara, que vai ficar melhor. Eu coloquei meia xícara, mas eu vou colocar as colheradas aqui dentro, tá? Ó, vou colocar uma colher, porque eu vou precisar de muito pouco para dar o ponto, tá? Então, coloquei meia xícara. Medi meia xícara ali, mas eu não vou precisar usá-la toda, ó. Ó, uma colher aqui, acho que já vai ser o suficiente. Aqui, ó. Ela desse jeito aqui, ó. Tá? Prontinho. Aí eu tô aqui abrindo uma parte da massa, tá? E esse, 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 esse medalhãozinho, ele rende bastante. Então, Vocês podem fazer aí uma quantidade Até dobrar, se tiver muita gente, né? Essa aqui é uma sobremesa, né, gente? Aqui, gente, olha. Com a carretilha, A gente vai fazendo umas tirinhas assim, ó. Ó. Ó, pode fazer Mais larguinha, se vocês quiserem. Mas assim, Fica legal. Ó. E aí, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos envolver A banana com essas tirinhas aqui. Viro pra cá, Deixo a pontinha pra dentro. Ó, e enrolo. Aqui, ó. Enrolo todo. Igualzinho, é caludinho. Aqui, ó. Segura a massa. Se tiver dificuldade, faça isso, ó. Ó. Vou pegar aqui a menor. Vou pegar aqui a menor. Sempre emenda. Deixa bem emendadinho, aqui, ó. 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 Aqui, pessoal. Ó. Daqui a pouco, nós vamos cortar, tá? Pessoal, depois que envolver A massa na banana, Aí nós vamos cortar Os medalhões, tá? Aí vocês podem fazer mais largo Ou pode fazer mais fino Como eu tô fazendo aqui. Eu vou fazer uns mais finos E outros mais largos Pra vocês verem. Ó. É só cortar de uma maneira Que vocês não tirem a massa Da... Da banana, tá? Cuidado na hora de cortar. Tá bom, gente? Senão vocês estragam Todo o trabalho que vocês fizeram. Não pode. Aqui, ó. Vou deixar aqui. Aqui já tá minha frigideira esquentando. Ó. Tá quente. Nosso óleo que tá aqui na frigideira. Ó, tá quase. Não... O óleo também não precisa ser Quentão demais. Quente, né? Não pode ser frio. Mas não põe no óleo pelando, não. Vou trazer vocês pra cá, tá? Falta ainda uma banana Pra eu cortar. Mas eu já vou colocando essa daqui Pra poder fritar. Ó. Deixa eu ver se tá... Mirou direitinho. Uhum. Ó. Gente, olha. É bem... Muito rápido, tá? Ó. Ó. Vocês tem que se preocupar com uma coisa. O medalhão, ele tem que ser frito E a massa tem que ser cozida, no caso. Se botar na massa muito... Se botar na massa muito... Se botar no óleo muito quente A massa não vai ficar do jeito que tem que ficar Que é crocantezinha, né? Ó. Só escorrer aqui, ó. Olha que beleza. Olha só. Aqui eu tenho açúcar. Ó. Os que eu fritei, eu já trago ele pra cá. É somente isso, ó. Tá pronto os nossos medalhões. Olha. Olha, pessoal. Deixa eu ver aqui. Hum. Delicioso. Se vocês não quiserem passar na açúcar e na canela Vocês podem também consumir desse jeito aqui, ó. Passa no chocolate. Olha. Que delícia. Isso daqui é um chocolate que eu tenho ali na geladeira. Olha que beleza. Também pode ser. Tá, pessoal? O meu beijo hoje vai pra Simone. É Simone Pacheco. Ela mora em Nova Friburgo. No Nova Suíça. Vai pra Neuza também, minha cunhada. Que pediu pra mandar beijo. Neuza, ó. Beijo no seu coração. Vai pro Alain. Que é meu sobrinho também. Mora em Nova Friburgo. Beijo hoje. É tudo pra Nova Friburgo. Alain, beijo. Meu sobrinho lindo. Te amo. E eu quero aproveitar. Já que eu mandei beijo pra Neuza. Que é minha cunhada. Mandei pro Alain. Quero mandar pra todos os meus sobrinhos de Friburgo. Tá bom assim? Então, beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto